Cristo nosso Senhor, amém. O Senhor esteja conosco, ele está no reino de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-nos graças. Sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vós que vemos, nos movemos e existimos, e ainda em nossa condição corporal, não só sentimos todos os dias, as provas de vosso amor de Pai. Mas também já possuímos o penhor da eternidade. Pois tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso também nós nos louvamos como todos os anjos, tentando e alegre a celebração a uma só voz. Amém.